Olá, aqui é o Mauro, canal Mauro aí de Gonçai. Eu ganhei essa planta de uma amiga. Hoje eu fui lá, coletei ela. Agora eu vou ver o que dá para ser feito. É um pingo de ouro. Vou ter que repartir ela, porque ela está suja. Fazer duas. Fazer duas. É isso, repartiu. Vou trabalhar a mais pequena primeiro. O que eu vou fazer aqui? Como ela tem bastante raízes aqui em cima, eu vou dar uma eliminada nessas grandonas aqui para ficar mais baixo. Tem bastante raízes aqui. E aqui eu vou cortar e pôr na areia para ver como é que fica. Vamos lá. Ferramenta. E aqui eu vou ter que cortar com a serra. E aqui eu vou cortar com a serra. Vai ficar assim no vaso. Aqui em cima depois a gente vê. Agora eu vou cortar ela baixinha. Isso aqui eu vou cortar com a serra. Isso aqui eu vou pôr na areia para ver se enraíza, né? Estacas. Eu vou usar essa tigela. Que é daqueles tigela que vem cobrindo o bolo em supermercado. Ela cabe aqui dentro. E aqui eu vou colocar areia, areia de construção. Esse daí dá para fazer assim. Então, na areia. Vamos ajeitar bem aqui. Areia pura, tá gente? A tela se enraizar bem. Aí a gente vai colocando um esterquinho por cima. Uma torta de mamona, um alubinho. Para ela se manter. E essa aqui está pronta. É só aguar. Assim que eu deixei ela na água, na caixa d'água. Já faz tempinho. Já tem umas duas horas que ela está na caixa d'água. Para absorver bastante água, né? Então, essa está pronta. Vamos ver essa outra aqui agora. Nessa outra eu já vou ter que colocar em um vaso maior. Ou eu reparto ela aqui também. Se eu for repartir, vou ter que cortar. Não, não vou repartir não. Vou deixar assim por enquanto. Mesma situação. Tem bastante raízes aqui em cima. Bastante radicelinha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Essas raizonas grossas aqui eu vou tirar fora. Mesma coisa aqui em cima. Fazer uma poda. Ai. Eu vou fazer a mesma coisa da outra. Depois a gente vai dar o formato para ela. O importante agora é ela pegar. O importante agora é ela pegar. Como a nossa planta vai ficar. Vamos ver se ela vai caber nessa tigela também. Eu vou ter que colocar num balde maior. Nessa aqui é pequena. Vou ter que colocar num balde maior. Aqui eu tenho esse vaso. Eu acho que ele vai dar um tamanho bom. Aí, ó. Fica bom aqui. E vamos pôr na areia. Pode deixar muito tempo a planta fora, não. Mais areia. Vamos completar. Vamos completar. Vamos completar. Prontinho. Cansou. Agora é esperar. Ela enraizar bem. Se regenerar. Para mais lá na frente. A gente poder tirar ela da areia. E colocar num vaso. Com substrato próprio para elas, né. Vamos aguar bem elas agora. Para manter úmido. Vamos aguar elas aqui agora. Muita água. O vídeo de hoje era isso. Quem gostou, já vai ali. Já se inscreve ali no canal. Pois aqui nós temos as dicas de rosa do deserto e de bonsai. Aqui tem estaca de rosa do deserto. Tem estaca de rosa do deserto ali. Tem estaquinha de hibisco. Um grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.